Oi galera, caçando aqui só nós, vai, beijinho aí, olha, é água, né, ó como tá, ó, tá por correr aqui, ó, tá afogando em cachorro, vim dar mais uma caçadinha, o que é que dá aqui, ó o capim aí, ó, hoje vim dar uma caçada na evagem, ver se dá alguma coisa, segura, ó, olha aqui o capim como tá, olha, daqui a pouco nós vamos ver aí, ver se as carros sumiram, ter uma andada boa, vamos ver se dá alguma coisa aí, ó o capim como tá, tá num tatu aqui, meu amigo, o cachorro chora pra coar ele, aqui é água, vou dar uma caçada na poça d'água aí, ui, tudo capim aqui, ó, do vagem, gale 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 o capim aqui, ó o capim aqui, né, o capim aqui, ó, está fraco, ó o capim aqui, ó, e o capim aqui ó, o capim aqui ó, e agora tá aí com o capim aqui, ó o capim aqui ó, ó o capim aqui ó vó é um bicho frágil não é que deu aos tigas partido e aí Olá galera eu vou levantar um bicho aqui na hora aí vamos ver o que é que é só um lago aí ó E aí é calado E aí e olha galera e agora deu um berra que não tem todo tamanho Deu um bom grito aqui, um berro. Vou continuar gravando aqui para ver o acachorro avanil. Ele vai dar outro berro. Vou ver se eu gravo aqui para vocês. Um guará. Vamos afogar aqui. Os cachorros vão correndo. Olha, passou bem perto. Olha, galera. Está vendo aí? Passou bem pertinho de nós aqui. O cachorros avanil. Ele deu um grito que eu me empiei todinho. Para se estar deitado aqui. Olha. Ele deu um grito que ele deu. Agora, um pouco bem. Vamos lá aqui, ó. Bem aqui, ó. Pertinho daqui, ó. O cachorro subindo aí. Olha. Vamos ali. Ó, caloço. Tu vai ver daqui a pouco ele dá outro grito. Ó, vem outro aqui. Nem os cachorros estão botando nele, está vendo? Ó. Ó. Só a cachorra velha que está dando nele. Ó. Só a cachorra velha que está dando. Está indo aí enfrentando. Os outros voltaram. Voltou dois. Ih! Olha. Ele vai correr e vai escorar com a cachorra lá na frente da outro grito. Estava deitado nas pessoas, que era um tatu, que elas estavam rodando nele. Aí, uma desistiram e correu aí, ó. O cachorro está botando nele, torando, descendo aí. Cadê a coragem para pegar? Ó. Sempre está rodando aqui perto de nós aqui. Olha o tamanho do fogo que nós fiz ali, ó. do fogo que nós fizemos. Vamos embora o fogo que nós fizemos aqui. agora foi um beco, me arrepiando todinho chegando agora cadê a outra? cadê a outra? chega! fora! aqui ó aqui ó bora galerinha aqui ó, primeira coadinha chegando agora aqui, não deu pra gravar mais longe pega ele, nega olha a furna aqui ó, aqui a gozinha nova pega ele correu e sacou sozinho pega ele, nega pega ele, nega olha a furna correu e sacou sozinho pega ele, nega pega ele, nega pega ele, nega pega ele, nega agora é uma morada pega ele, nega pega ele, nega não deu pra gravar mais de noite é o outro ali ó pega ele, nega pega ele, nega vai, vai pega ele pega ele, nega 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 uã psssss cara uuuuuh uuuuh vamos ver vamos ver se tá coada ou não olha nessa coada ela não tava aqui mas tá valendo valeu tchau